Sim, eu vou, onde ninguém vai, eu vou, a mansão da morte Eu sou teu salvador, não desisto de ti Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei que não te condeno Eu vim pra te salvar, te devolver a paz Segura minha mão, aqui não é o teu lugar Segura minha mão, eu vim te levantar Seguro a tua mão, eu te levo como eu E onde eu estiver, lá comigo estarás Sim, eu vou, onde ninguém vai, eu vou, a mansão da morte Eu sou teu salvador, não desisto de ti Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei que não te condeno Eu vim pra te salvar, te devolver a paz Segura minha mão, aqui não é o teu lugar Segura minha mão, eu vim te levantar Seguro a tua mão, eu te levo como eu E onde eu estiver, lá comigo estarás Comigo estarás Comigo estarás Comigo estarás Segura minha mão Seguro a tua mão, eu vim te levantar Seguro a tua mão, eu te levo como eu E onde eu estiver, lá comigo estarás E onde eu estiver, lá comigo estarás Oh